Fazer um desafio pro Lula? Vem cá me desmentir. Olha isso aqui. É que eu, Luiz Inácio Lula da Silva, sabe, fui casado, sabe, tive cinco filhos, oito netos e uma bisneta. Eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto. Então, Lula, você precisa se posicionar, porque o Itamaraty tá contra você. Olha isso aqui, ó. Itamaraty de Lula lidera lobby pró-aborto na ONU, com radicalismo inédito. Deixa eu ler na íntegra pra vocês aqui, ó. Liderando um bloco latino-americano, o Itamaraty foi o principal articulador pela inserção de um parágrafo com terror abortista no texto. Ao falar sobre questões relacionadas a meninas e mulheres, o trecho usa a expressão saúde reprodutiva. Você sabe o que é isso? É uma das mais comuns da linguagem velada que grupos pró-aborto empregam em documentos oficiais para facilitar a aceitação de políticas favoráveis ao aborto. Lula, você tem que se posicionar. Você tem que vir a público e falar que você é contra o Itamaraty. Porque o Itamaraty tá queimando o seu filme pro mundo inteiro. Você vai se posicionar, Lula? Tô aguardando. Vamos pra cima. Tamo junto. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti